E salve galera, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, mais um campi para você, e hoje nós desembarcamos aqui no Petar, exatamente no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Se você ainda não conhece, deveria considerar esse destino turístico aqui para fazer aí o seu mochilão, sua viagem de férias, um lugar bem legal, cavernas, cachoeiras, um ambiente muito legal, uma reserva muito legal aqui, beleza? Mas estamos aqui especificamente no Rancho Hanna, Pousada Camping Lazer, beleza? Vou mostrar tudo para vocês em detalhes, mas antes, como você já sabe, se inscreve no canal para poder acompanhar tudo em detalhes aí, os outros campings, talvez aqui do parque também, e outros lugares, pontos turísticos bem legais para você estar fazendo a sua viagem, beleza? Já se inscreveu? Então bora! Aqui nós estamos especificamente no parque, no Rancho Hanna, que é quase no meio do caminho entre a cidade de Poranga e o bairro da Serra, que é onde tem alguns núcleos de visitação de cavernas e tudo mais, entre elas o Ouro Grosso e o Samambaia. Sambaqui? Não sei, não sei agora, me deu um branco aí, mas é isso. Então aqui já é a entrada do nosso campo, né? Choveu aqui por esses dias, mas não poderia deixar de mostrar para vocês. Como ele é um camping e pousada, e também lazer, que desenvolve algumas atividades aqui, então as alas são misturadas, digamos assim, né? Aqui nesse prédio nós temos a pousada, né? Pousada aí com vários quartos, casal, família, enfim, uma acomodação bem legal, beleza? Mas desse lado aqui a gente já tem a área de camping. A área de camping aí equipada com energia, com água ali, que eu já vou mostrar para vocês de onde vem. E aqui esse ônibus que aparentemente aqui está abandonado, mas que na verdade é uma cozinha. Bem legal aí o projeto. Aparentemente está sendo estruturado e já sendo utilizado, mas bem bacana, eu gostei muito da proposta aqui. Tem aqui uns bancos de ônibus ainda, né? Aqui uma mesa. A galera usando aí também para fazer um home office, parece. Fogões, né? Fogão industrial, aqui um fogão normal. Pia. E uma... Outro fogão. Geladeira. O que não tem aqui são os utensílios de cozinha. Pelo menos não estão aqui agora. E aí seria legal você trazer aí para estar fazendo aí a sua receita. Mas do resto tudo funciona. Geladeira, fogão, tudo legal. Aqui também um 360. As imagens aqui do rancho. Legal. Então aqui tem essa cozinha comunitária dentro desse ônibus aqui. Achei super legal a ideia. Muito bacana. Aí temos essa área gramada. Disponível aí para a galera estar fazendo o seu camping. Embaixo deste... Deste... Dessa proteção aqui. A energia, né? Gostei bastante também porque nos outros... Nos outros que eu já fui, né? É de plástico, né? E esse aqui fica bem protegido aí da chuva, né? Que é o principal ofensor aí da energia e tal. Então é toda essa área gramada que você pode estar estacionando, né? Fica bem do lado aqui da cozinha. É uma área aí relativamente grande. Ônibus maiores, assim, tipo... Ônibus. Aliás, motorhomes maiores, tipo ônibus, né? Você acha que vai ter alguma dificuldade. Mas... Micro-ônibus, assim, você já vai conseguir entrar aí com uma certa... Muita facilidade. Um dos atrativos daqui que eu vou mostrar mais para vocês. Mais alguns trechos. É... O que ele está aos fundos. Faz vizinhança aí com o rio Betari. Que é um dos mais famosos aqui na região do Petar. Então, bem legal. E aí, você pode, inclusive, estar acampando aqui, né? As margens dele. De repente, aí com a sua barraca. Tem outros pontos aí que eu vou mostrar para vocês. Bom... Aqui, uma área... É... Arborizada. Aqui nós temos, no ladinho, Dois opções... As opções de tanque, né? Para você lavar a sua roupa e tudo mais. E... Os banheiros. Que estão sendo estruturados ainda também. Mas já estão atendendo aí. O feminino. Aqui. Tem uma máquina de lavar aí, mas ela está... Acho que provisoriamente aí. Não sei. Pode ser que quando você vier... Esteja instalada aí. Isso aí é uma grata surpresa. Aliás, tem aí a furação, né? Para a máquina de lavar. Então, será que ela vai ficar aqui? Não sei. Tomara, né? E aqui o masculino. Também não dá muita diferença. Chuveiros quentes. Tem outras áreas aí. De chuveiros. De banheiros. Esses não são os únicos. Tá bom? Mas é... Um dos que atende aqui. A essa parte de camping. Vou mostrar para vocês também. Uma outra área que eles estão ainda organizando. Aí, talvez com exclusividade aí. Para o portal do camping aí. É... Conversei com a administração. Aqui eles falaram sobre os projetos futuros. Vou mostrar para vocês. Então. Então, temos essa área aqui. Com essa estrutura. E aqui é mais a estrutura da... Da pousada, né? Claro que você vindo. Pode estar conversando aí com o pessoal. Para estar, de repente... Ali na frente. É a área... É a área... Da pousada, né? Que serve o café. As refeições. Tem um restaurante ali. Então, você pode estar... Fazendo a sua reserva. De almoço. De jantar. Com eles. O café da manhã. Creio que não está incluso no camping. Mas, de repente, você pode conversar também. Né? Algum preço e tal. Aqui tem bastante... Vários animais aqui. Que o dono aqui... A administração aí faz trabalho. Faz que voluntário aqui também. Nessa área. Aqui. Nós vamos ter aí... Não vou entrar. A galera está tomando café. Uma área de pimbolim. Sinuca. Uma área bem gostosa. Toda envidraçada. Um lugar bem legal aí. Para você... De repente, está passando aí... A noite. Tomando... Fazendo o seu... Seu lanche. A sua refeição noturna. Jogando ping pong. Um pimbolim. Bem legal. Bom. Aqui nessa área. De baixo. Vou mostrar para vocês ainda. Que é uma outra área gramada. Onde tem um... Um lugar bem legal para fazer... Uma fogueira. Uma fogueira. E ali continua... A área... De trás. Vou mostrar para vocês. É aqui. Bastante silencioso. Dá para ver o barulho dos grilos aí. Então... Aqui tem uma estrutura. Parece uma estrutura... Imitando aí um arvorismo. Aqui... Espaço para você fazer... A fogueira. Então fica... É... Um ambiente... Bem legal aí. Aqui tem... Várias flores... De Napoleão. Aqui do lado. Que você vai encontrar... Nas margens do Betari. Bastante delas. É muito legal. Bacana também. Quando você vier fazer o boia cross. Foi a minha primeira experiência aqui. Foi bem legal. Foi bem bacana. Fazer essa modalidade aí. Apesar de já ter visto. Na região ali de Morretes. O boia cross. Foi uma novidade aqui. Foi bem bacana. Aqui, olha... Observe que você vai encontrar ainda... Aqueles pontos de energia, né? Olha aí. Eles estão espalhados. Então... Significa que você pode parar aqui. Né? Eu vou subir aqui. Só para mostrar para vocês... A parte de trás. Mais um pouco aí do rio Betari. Aqui também as costas aí da... Da pousada do Rancho Rana. Né? E... Aqui também tem uma espreguiçadeira. Bem de frente aí ao rio Betari. O rio Betari choveu ontem. Como dito já, né? E aí ele está um pouquinho mais forte. Ele está um pouquinho mais... Mais água. E um pouquinho menos transparente também. Porque daqui de cima... A gente observava aí durante a semana. Que era... Você conseguia ver o fundo. Agora como choveu. Tem essa questão aí, né? Mas muito legal aqui. Uma super estrutura. Toda gramada. Uma estrutura bem legal. Para você estar fazendo aí o... O seu camping. Uma super opção aqui. No Petar. Agora a gente vai entrar... Na... Na... Área nova. Tá bom? Do... A pousada aqui. Pousada e camping. Do Rancho Rana. Pousada, camping e lazer. Então vamos lá. Essa parte aqui, galera. Não está finalizada ainda, tá? É importante frisar aqui. Vou encher o pé de barro aqui agora. Para mostrar para vocês. É uma área recentemente, né? É... Terra planada. Vai ser feito aqui um trabalho aí... De pedrisco. Ou mesmo de grama. E aí vai ter uma... Um lindo vizinho aqui. Com betaria aqui ao fundo. Olha lá. Vai ficar incrível, né? Obviamente que obras... Principalmente no interior aqui. Eu creio que é um pouco mais difícil. Um pouco mais demorado. Até questão de fornecedores, mas... Há de se... De se acreditar aqui. Bastante empenho, hein? Tá fazendo um camping bem legal aqui. Nesse lugar incrível aqui também. É bem numa curva do rio. Então fica bem legal. Eu não sei se a entrada principal do camping vai ser aquela lá ainda. Ou vai ser mudada aqui, ó. Ou não, né? Pode ser só uma entrada aqui. Então quando tiver tudo gramado aqui. Com os pontos de energia, água. Inclusive pontos de água. Que eu acabei esquecendo de falar. É do lado ali. É do banheiro. Tem um ponto de água ali. Aqui, ó. Um pedrisco aí. Talvez seja isso que vai ser espalhado por aqui. Vou mostrar pra vocês também uma outra opção. Que... Que eles têm aqui. Pra você fazer um acampamento mais selvagem, hein? Mais próximo da natureza. Eu confesso que eu gostei bastante dessa opção aqui. Achei bem legal. Bem bastante criativo. Olha aí. Bem natureza. Até, inclusive, quase que debaixo aí de um pé de jaca. É jaca isso mesmo, né? É isso. Olha aí. Uma estrutura parecendo aqui um reed camping. Uma área bem legal. Toda... Feito esse deck aqui, né? Uma estrutura. Bem bacana com essa... Já tem essa barraca aí armada. Ficando aí de... De frente aí pro Betari. Legal. Não vou entrar ali pra mostrar pra vocês como que é. É porque o meu pé realmente ficou muito sujo aí de barro, olha. Dá pra ver muito bem. Mas é isso. Muito legal aí. Essa opção de acampamento por aqui. Então, uma super opção aí pra você que busca aí, de repente, fazer um acampamento aí nesse nível. É um bem selvagem, mas não tem aí a estrutura, né? Necessária. Pode estar conversando aqui, fazendo a sua reserva antecipada. Aliás, um ponto muito importante. Tem o contato aí do pessoal aqui na descrição do vídeo. Você pode estar conferindo, entrando em contato pra fazer a sua reserva aí antecipada, tá bom? Então, bem legal. Bem bacana. Eu verdadeiramente acho que não tô esquecendo de nada. Se eu esquecer mais alguma informação, vai tá aqui na descrição, tá bom? E muito legal ter você comigo mais uma vez. Se você chegou até aqui, considere curtir esse vídeo aí. E compartilhar com um amigo seu que vai vir aqui pro Petar. Conhecer todas essas belezas naturais que nós temos aqui nesse parque estadual aqui. Que é riquíssimo, muito legal. E ganhou aí parte do nosso coração aí, beleza? Galera, é isso. Muito obrigado pela sua audiência, por vocês estarem aqui conosco. Até o próximo Vucamping. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.